Presidente da mesa, Guilherme Bertoncini Bramorsky, demais integrantes, vereadores mirins, público aqui presente, professores, diretores e aos telespectadores da TV Legislativa. A todos um bom dia. Bom, tem professores que são muito mais que isso, são amigos com quem você possa contar, uma irmã mais velha na hora de dar as broncas quando necessárias, e a Rose, com certeza, é uma dessas. O professor é uma das profissões mais desvalorizadas. A maioria não dá valor, pois, sem os professores, o mundo seria muito pior. O professor é uma das pessoas mais importantes no aprendizado de nós. Os professores têm o papel de levar o conhecimento, mas, muitas vezes, acabam ensinando conteúdo e também educação, coisa que não faz parte do seu trabalho. Eu poderia ficar falando por muito mais que uma hora, que não falaria todas as qualidades de um professor. Para finalizar, queria agradecer a essa mulher, trabalhadora, batalhadora, esperta, alegre e muito legal, por tudo que já me ensinou e vai ensinar, e pelos puxões de orelhas, quando necessários. Para todos os professores, em especial a Rose, meus parabéns pelo excelentíssimo trabalho que vocês fazem, e tenha certeza que todos os seus esforços serão recompensados um dia. Parabéns por serem aquelas pessoas a quem nos espelhamos. Convido a professora Rose Lee para vir fazer a entrega da moção. Obrigado. 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 Obrigado.